Pela nova lei, a violência psicológica também passou a ser considerada violência doméstica e a vítima pode ficar afastada do trabalho por seis meses sem perder o emprego, caso seja constatada a necessidade de manutenção de sua integridade física ou psicológica. Antes da sanção, processos que envolviam violência doméstica eram considerados de menor potencial ofensivo e levados a juizados criminais em meio a processos de briga entre vizinhos e de acidentes de trabalho. Com a legislação, foram criados juizados especiais específicos para cuidar do assunto. Atualmente existem 52 unidades especializadas em violência doméstica e familiar contra a mulher nas unidades da Federação. Em março de 2011, o Conselho Nacional de Justiça concluiu, com base em dados parciais das varas e juizados especializados, que a legislação que pune a violência doméstica contra a mulher é eficaz, tendo evitado agressões e ajudado a punir os autores desse tipo de crime. O balanço mostrou que de 2006 até julho de 2010 foram sentenciados 111 mil processos e distribuídos mais de 331 mil procedimentos sobre o assunto. Também foram feitas 9,7 mil prisões, em flagrante decretadas 1.577 prisões preventivas de agressores. Após cinco anos, não tenham dúvidas em avaliar que a Lei Maria da Penha é um marco na história da luta contra a violência doméstica. A presidenta Dilma Rousseff tem, neste tema, uma de suas maiores preocupações. Conforme disse no programa de rádio Café com a Presidenta, em 14 de março passado, violência contra a mulher é inaceitável. Lembrando ainda que norma do Ministério da Saúde tornou obrigatória a notificação da agressão contra a mulher em toda a rede pública e privada. Quem não notificar que recebeu uma mulher agredida, machucada, está sujeita à punição administrativa e corre o risco de ser punido por seu conselho profissional. Nessa linha de atuação, o governo da presidenta Dilma Rousseff tem estabelecido programas voltados para a população feminina, como o Rede Cegonha, para o atendimento de saúde integral de crianças e mães desde a gravidez, a meta de construir 6 mil creches e pré-escolas em todo o país até 2014 e de ações de prevenção e tratamento de câncer, de mama e de cópia.